RKA1JV Temos uma pizza inteira aqui, e digamos que preciso cortar em dois pedaços iguais. Vou cortar em dois pedaços iguais aqui. Digamos que comi um desses dois pedaços. Então, digamos que comi tudo isso bem aqui. Que fração da pizza eu comi? Peguei o todo e dividi em dois pedaços iguais. E depois, comi um desses pedaços. Comi meia pizza. Agora, vamos imaginar que, em vez de cortar a pizza em apenas dois pedaços iguais, eu decidi cortar em quatro pedaços iguais. Vamos desenhar isso. São quatro pedaços iguais. Quatro pedaços iguais. Dava para cortar uma vez desse modo e outra desse. Assim, tenho aqui quatro pedaços iguais. Mas, digamos que eu queira comer a mesma quantidade de pizza. Quantos daqueles quatro pedaços eu teria que comer? Encorajo você a pausar o vídeo e pensar nisso. Bom, comeria esse pedaço. Dá para imaginar comendo esse e esse pedaço aqui. Eu comi a mesma quantidade de pizza. Quando corto a pizza inteira, dá para imaginar cada pedaço cortado em dois. Então, tenho que comer dois pedaços dos quatro, no lugar de um pedaço dos dois. Simplesmente comi dois dos quatro pedaços. Estou usando números diferentes aqui. Aqui, uso um no lugar do numerador e dois no denominador. Já nesse, eu uso dois no numerador e quatro no denominador. Essas duas frações representam a mesma quantidade. Comi a mesma quantidade de pizza. Se comi dois quartos de uma pizza, se comi dois de quatro pedaços iguais, quer dizer que isso é a mesma fração da pizza, como se eu estivesse comido um de dois pedaços iguais. Assim, dá para falar que essas frações são equivalentes. Vamos fazer outro. Em vez de só dividir em quatro pedaços iguais, vamos dividir em oito pedaços. Agora, podemos cortar uma vez assim. E agora, tem os dois pedaços iguais. Corto uma vez assim, tem os quatro pedaços iguais. E então, dividir cada um desses quatro pedaços em dois pedaços. Vou cortar aqueles... vejamos, então. Eu quero que sejam pedaços iguais. Aqueles não parecem tão iguais quanto eu gostaria. Assim, aquilo parece mais igual e aquilo é razoavelmente, vai? Tenho quantos pedaços iguais? Tenho oito pedaços iguais. Mas, digamos que queira comer a mesma fração da pizza. Poderia comer todos esses pedaços bem aqui. Quantos daqueles oito pedaços iguais eu comi? Comi um, dois, três, quatro daqueles oito pedaços iguais. Mais uma vez, essa fração, quatro de oito ou quatro oitavos, é equivalente a dois quartos. E dois quartos é equivalente a um meio. E você poderia ter certo padrão aqui. Indo desse para este caso, tive duas vezes o número de pedações iguais, porque fiquei com duas vezes o número de pedaços iguais. precisei comer duas vezes o número de pedaços. Então, eu multiplico o denominador por dois e multiplico o numerador por dois. Se multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número, não estou mudando o que representa aquela fração. E você pode ver isso bem aqui. Indo de quatro pedaços para oito pedaços, cortei cada pedaço e transformei em mais dois pedaços. Portanto, obtive duas vezes mais pedaços. Agora, dá para comer duas vezes mais. É assim com todos os casos. Um meio, dois quartos, quatro oitavos, dá para continuar e ir até o oito dezesseis avos. Poderia ter dezesseis trinta e dois avos. Ainda assim, todas seriam frações equivalentes.